Olá pessoal, novamente, dando continuidade ao vídeo anterior, eu vou comentar agora essa terceira questão que foi colocada na P2 de 2018, segundo semestre agora da disciplina de orientação objeto do CDERJ. Novamente, para quem não é do curso do CDERJ, para quem apareceu nesse vídeo, chegou nesse vídeo por algum outro caminho, eu costumo falar, dar dicas de programação, falar de coisas ligadas à programação, à computação, nesse canal, em particular, eu costumo também preparar alguns vídeos discutindo soluções de questões de provas que são aplicadas no CDERJ. Se você tem interesse em programação orientada a objeto, em Java em particular, mas que na verdade nada de que eu vou falar está restrito a Java, apesar de usar a linguagem, sinta-se à vontade aí. O que eu peço sempre é para vocês que não sabem do que se trata a questão de pararem, darem uma lida, tenha essa prova que eu estou mostrando aqui, tem um link na descrição desse vídeo, então parem para, no mínimo, entender do que se trata a questão, pensar um pouquinho sobre a questão, que aí o vídeo vai ser melhor aproveitado por vocês. Tá ok? Pois bem. Então, nessa questão, dando uma continuidade, continuando o vídeo anterior que eu falei da primeira questão, aqui eu escolhi falar da terceira. Nessa questão, o que era pedido é o seguinte, sua tarefa será ler vários números de um arquivo de entrada, um número em cada linha, cujo nome é passado por parâmetro de entrada, e, em seguida, informar quantas vezes cada número aparece nesse arquivo de entrada. Em ordem decrescente de frequência. Então, eu tenho um arquivo com vários números, um por linha, e eu quero informar quantas vezes cada número aparece nesse arquivo de entrada. Então, eu quero verificar a frequência. Em ordem decrescente de frequência, ou seja, eu quero listar do mais frequente para o menos frequente. E aí, ainda continuava a questão, se dois ou mais números tiverem a mesma frequência, tiverem esse mesmo valor, a ordenação é dada de ordem crescente pelo número lido. Então, se o número 5, sei lá, apareceu três vezes, e o número 8 também apareceu três vezes, então a ordem que esses caras devem aparecer é 5 e 8, que é a ordem crescente, já que eles empataram no número de frequência. Então, a questão pedia isso aí. E eu sempre, qualquer dessas questões, eu sempre tenho um olhar O.O. E é fundamental, na verdade, se a gente pensa na programação, tirando o paradigma O.O., o que é uma boa prática? Você programar de uma forma organizada, estruturada, de maneira que você consiga localizar as coisas bem no seu código, na orientação a objeto, que é um paradigma que, digamos, não sei se é uma evolução, mas algo que veio após, uma maneira mais básica de programar, sem menos recursos, mas essa organização, essa maneira de localizar as coisas, ela continua acontecendo. Então, é importante a gente ter esse tipo de disciplina. Então, eu sempre procuro, em qualquer questão, dentro de um contexto de O.O., tentar abordar essa questão com uma visão O.O. Aqui a gente tem um enunciado que utiliza a classe Nó, a classe Lista, e aí, na verdade, eu estou implementando efetivamente o conceito de Lista no gabarito, e depois uma solução aqui, onde eu faço a leitura de arquivo, e ainda tenho um método para fazer ordenação. Nessa minha solução, que eu vou comentar com vocês aqui, que eu vou discutir com vocês, eu não estou muito preocupado com a questão do arquivo, não, que é um negócio meio padronizado. Eu vou pensar um pouco, eu fiz a solução, mas pensando na ideia de resolver o cerne do problema ali, que é essa questão da manipulação da frequência e da ordenação. Então, como eu pensei? Logo de cara, aqui no primeiro momento, se eu tenho um número e eu tenho uma frequência ligada a ele, o que eu pensei? Pô, eu vou pensar isso como um elemento novo, um objeto novo que eu vou trabalhar no meu programa. Então, o que eu fiz? Eu criei uma classe que eu chamei de elemento, podia chamar do que eu quisesse, e esse elemento contém o quê? Um número e uma frequência. Então, eu tenho um número e uma frequência ligada a esse número. Criei um construtor aqui, já que a minha ideia é que esse elemento, em algum momento eu vou colocar ele dentro de uma lista. Então, eu vou ter uma lista de elementos onde eu tenho um valor e uma frequência dele. Então, a primeira vez que eu vou colocar esse elemento dentro de uma lista, eu vou inicializar o campo número com o número que eu estou passando, e o campo frequência, eu vou e coloco um, porque é a primeira vez que eu estou inserindo esse número na lista. Então, eu já meio que, assim, eu não pari esse código, já pensei exatamente na ideia, mas foram coisas que eu fui montando, pensando e ajustando aqui e ali para o código ficar interessante. Uma coisa curiosa, não é curiosa, mas que eventualmente vale a pena ser observada, um construtor não precisa inicializar, ou não precisa ter como parâmetros todos os valores que estão nos campos da minha classe. Então, observe que a minha classe tem dois atributos, o número e frequência, e o meu construtor só recebe um. Isso não tem problema nenhum, eu só tenho que ter o cuidado de inicializá-los, efetivamente. Então, aqui eu estou colocando o valor 1, porque eu sei que a primeira vez que eu coloco um valor na lista, ele só, o número de ocorrências dele é 1, pura e simplesmente. Aqui, eu já fui um método imaginando o seguinte, olha, eu estou lendo aquele arquivo, apareceu um número a primeira vez, ele entra com frequência 1, apareceu aquele número de novo, o que eu faço? Eu não preciso inserir ele novamente, eu vou e incremento ele. Então, eu criei um método aqui chamado nova ocorrência, que simplesmente vai incrementar a frequência, e simplesmente vai incrementar esse campo frequência do meu elemento. E eu tenho aqui um toString simplesmente para imprimir esse valor no momento que eu queira imprimir. Então, esse aqui foi só a minha classe elemento, que eu estou já planejando que ela vá ser manipulada junto dentro de uma lista. Então, logo abaixo, o que eu fiz foi criar essa classe elementos, que é a classe que vai ter um conjunto desse elemento aqui individualmente. Então, vamos lá. E essa classe elementos, eu estou criando ela como uma lista, declarando ela como uma lista, e estou implementando ela como uma rei lista, efetivamente. Então, eu estou pensando numa lista com todos os recursos que eu tenho lá de Java. E uma lista do tipo elemento, que é o elemento que eu acabei de criar. relembrando aí que essa aqui é uma sintaxe para eu indicar qual é o tipo que eu estou manipulando dessa lista. Uma vez que a maioria das coleções, se não todas, de Java, elas são genéricas. Então, eu posso passar o tipo do que eu quero manipular. E aí, quando você informa o tipo, você está, de alguma maneira, instrumentando o compilador para ele fazer essas checagens, se, de fato, por exemplo, nesse caso aí, o que está sendo adicionado é somente elemento mesmo, que é o que eu preciso para o meu código funcionar. Pois bem. Em seguida, nesse momento, quando eu vou adicionar um segundo elemento, ou quando eu vou adicionar um elemento, eu preciso verificar nessa lista que eu vou manipular se o elemento já está lá. Porque se ele já está lá, eu só preciso incrementar a frequência. Eu não preciso inserir o elemento novamente. Então, para isso acontecer, eu vou e crio um método chamado pertence. E esse pertence, ele recebe um valor. E aqui eu faço um for. E nesse for eu verifico. Olha, se o elemento, o campo número, que é o campo que está aqui, em elemento, se o campo número é igual ao valor que eu estou querendo inserir nesse momento, aí, na verdade, aqui eu só estou verificando se pertence. Eu só quero manipular. Então, se eu achei o valor, eu simplesmente retorno uma referência para ele. Se eu cheguei ao final, aquele valor não existe, lá eu retorno nulo. E esse nulo vai ser um flagzinho, algo que vai indicar para quem está chamando essa pertence que o valor ainda não está dentro daquela lista. Certo? Em seguida, eu tenho adiciona. Essa adiciona vai usar essa lista e vai usar essa lógica que eu estou comentando com vocês. Então, tem aqui o adiciona. Esse adiciona, o que ele faz? Ele vai verificar se o elemento pertence. Então, eu estou chamando esse método aqui de cima. E eu testo. Se o E for diferente de nulo, então, o elemento está já na minha lista. Então, eu simplesmente venho e faço o quê? Chamo uma nova ocorrência que vai incrementar a frequência daquele indivíduo. Se o E for nulo, então, o elemento não está na lista. Então, eu venho e adiciono o elemento. Então, eu faço valores.ad e adiciono um elemento com aquele valor que eu estou passando. E aí, no momento que eu adiciono esse novo elemento aqui, ele vai jogar essa frequência 1. relembrando aqui. Eu estou chamando esse construtor. Perfeito? Ótimo. Então, esse é o método adiciona. E aí, para concluir, observe. Então, agora, eu tenho o trabalho de percorrer. percorrer o meu arquivo e, para cada valor, eu simplesmente vou ficar adicionando nesse meu objeto elementos aqui que tem uma lista dentro. Então, o meu trabalho se resumiu a isso aí. E, depois, eu tenho que implementar exatamente o que é essa manipulação da frequência para ordenar da maneira como foi pedida. E aí, para fazer a coisa de uma maneira um pouco mais alto nível, um pouco mais elegante, a Java possui algumas classes utilitárias para trabalhar com coleções. Na verdade, essa classe Collections tem um monte de recursos interessantes, assim como a classe Arrays. No caso dessa classe Collection, eu tenho um método Sort que eu posso ordenar por diferentes tipos, inteiro, double, por aí vai. Mas eu posso ordenar coisas... No meu caso aqui, a minha lista, valores, ela é do tipo elemento, que é um tipo não tão imediato para a Java. Ela tem duas estruturas lá, dois campos. Então, eu não tenho um double, eu não tenho uma string para ordenar. Eu tenho um cara que tem dois campos. Eu tenho um objeto lá que tem dois campos. E tem uma lógica de ordenação que foi o que a gente viu no enunciado. Aquela coisa de ordenar de forma decrescente pela frequência e da ordem crescente para quando os elementos tiverem a mesma frequência. E aí, como é que a gente faz isso em Java de uma maneira elegante? Então, eu estou passando aqui a lista, valores. E aí, esse método Sort permite também um segundo elemento que é um mecanismo. É como se fosse... Eu vou indicar como eu quero comparar elementos. Eu quero indicar como eu comparo elementos dessa minha lista. E essa minha lista é do tipo elemento. E como eu faço isso? Se vocês olharem na classe Collections, esse método Sort ele precisa... Ele está até comentado aqui, colocando um... Deixa eu colocar um mouse em cima. Ele está indicando aqui, ele precisa de um comparator. Se vocês observarem, se vocês olharem na documentação de Java, o comparator é uma interface que ele fala de comparação de uma forma geral, de uma forma genérica, de alto nível. Então, o que eu tive que fazer? Eu estou aqui dando esse new compare elementos e esse compare elementos, observem aqui, ele é... Ele implementa essa interface comparator. Sendo que eu quero comparar o quê? Eu quero comparar indivíduos do tipo elemento, que são as coisas que eu estou armazenando. Então, eu passo aqui, como tipo desse comparator, elemento. Então, eu vou comparar indivíduos desse tipo aqui. E aí, de que maneira? E aí, quando eu uso esse implementos aqui, quando eu coloco esse implementos, ele me obriga a ter esse método compare, onde eu passo dois indivíduos que eu quero comparar. Então, eu vou comparar, obviamente, dois a dois. E aí, o sort depois, o método sort, ele dá conta de fazer a comparação de todo mundo, de fazer a ordenação efetivamente. E aí, qual é o primeiro critério? É comparar por frequência. Eu quero que os caras de maior frequência apareçam no início, de menor apareçam no final. Qual é a lógica que eu faço para isso? Comparo a frequência dos dois. Se o primeiro for maior que o segundo, eu retorno menos um, porque eu quero que ele apareça no início, o de frequência maior. Então, eu coloco menos um. Caso contrário, ou um ponto frequência menor, eu estou comparando os dois estritamente, porque eu tenho um caso particular, que é quando eles forem iguais, que é aquela questão de ordenar de forma crescente, pelo número. Então, se frequência um menor que frequência dois, eu retorno um nesse caso. Caso contrário, daqui para baixo, é quando a frequência é igual. A frequência é igual, aí agora eu preciso comparar pelo número. Então, eu vou comparar pelo número de forma crescente. Então, quando o número for menor, eu retorno menos um. Quando for maior, eu retorno um. E quando for igual, aí sim eu retorno zero, porque eles são exatamente iguais. Então, eu criei essa classe aqui, que implementa um comparator. Então, ela é especificamente para eu poder criar, passar esse comparador aqui como parâmetro. E é isso que esse método ordena e implementa. Eu chamo sorte passando esses valores, a minha lista e um objeto que é uma instância desse comparador aqui, desse comparator. Com isso, vamos lá para a nossa main. E aí eu fiz uma coisa toda sem... Eu não estou preocupado com arquivos, que eu acho uma coisa meio padrão de se fazer. Eu estou preocupado com a lógica aí, de tratar de frequência e tudo mais. Então, eu tenho o meu vetor de números inteiros. Estou criando aquele meu objeto do tipo elementos, que é o que tem a lista internamente. Aqui, esses são códigos que não são nem tão importantes. O natural para essa solução dessa questão é eu estar trazendo isso de um arquivo. Eu estou simplesmente colocando um hardcode só para testar a lógica, testar que esse meu código ali em cima está funcionando. Deixa eu até diminuir ele aqui para rodar. Então, eu estou criando esse meu objeto de elementos. E aí aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse meu vetor aqui de números numa lista de números para poder simplesmente chamar o método adiciona para adicionar todos os elementos dentro do meu objeto elementos, que tem uma lista lá dentro. Então, isso tudo aqui, até esse ponto aqui, é simplesmente para preencher a minha lista com esses valores aqui. Observe que eu tenho o 1 aqui aparecendo uma vez, o 5 duas vezes, está aqui e aqui, o 3 aparece duas vezes também, o 2 uma vez, o 4 uma vez e o 7 uma vez. Tendo feito isso, agora basta eu chamar o método de ordena, e em seguida eu usei uma forma compacta aqui, pós Java 8, para percorrer esse for each aqui, eu poderia simplesmente fazer de uma maneira por extenso, como eu fiz ali em cima. Para cada elemento é, dentro do conjunto elementos, ponto valores, imprime, é, imprime elemento. Essa linha, essas duas linhas aqui de baixo, são exatamente essa linha aqui de cima. Vou comentar, só para não passar mais informação ainda do que eu estava pretendendo nesse vídeo. Daí vamos rodar o código e vamos ver a saída aqui. Observem, eu tenho o 1 aparecendo uma vez, o 5 aparecendo duas vezes, o 3 aparecendo duas vezes, o 2 uma vez, o 4 e o 7. Aqui na ordenação, vamos lá para cima, o método, o toString aqui, que é a versão string, a versão texto de um objeto ou elemento, eu estou imprimindo primeiro o número e depois a frequência. Então vamos voltar lá para baixo, eu tenho o número 3, que aparece duas vezes aqui, então está lá com a frequência 2. O número 5 também aparece duas vezes, mas como o 3 é menor que 5, aí vale aquele segundo critério, ordem crescente de números quando a frequência for igual. Então está exatamente aqui. Depois todos os outros aparecem uma vez só, está aqui com a frequência 1 e está aqui a ordem, ordenado por número, o 1, depois o 2, depois o 4, depois o 7. Com isso eu tenho toda essa lógica da ordenação, baseada na frequência, toda ela já implementada aí. E aí basta eu fazer a questão de abertura de arquivo e depois gravação desses valores ordenados para o meu arquivo de saída. E aí uma recomendação que eu faço para vocês para as questões que envolvam arquivo e tudo mais e que tenham uma lógica é que procurem separar isso. Isso ajuda a organizar. Pensem na lógica do que eu tenho que fazer com aqueles números ou com os dados, com o que está sendo pedido. E aí pensem isoladamente nessa questão de entrada e saída do arquivo. De repente você pode até criar uma classe somente para fazer essa abertura e fechamento de arquivo. E isso ajuda a organizar bem as nossas ideias. E eventualmente se eu falho numa leitura de arquivo ou numa saída e acerto a lógica, ou o contrário, erro a lógica, mas acerto a leitura e a abertura e fechamento de arquivo o professor consegue avaliar de uma melhor forma e com isso você aumenta a chance de acertar pelo menos parcialmente a questão. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Qualquer coisa vocês comentem aí nos vídeos e eu vou procurar gravar vídeos com um pouco mais de frequência. Beleza? Um abraço aí e até o próximo. Um abraço.